Meu nome é Jeová Alves da Silva, hoje eu sou instrutor de capoeira. Conheci a capoeira nos anos de 1980 para 81. Nisso tinha uma academia ao lado da minha casa, onde eu costumava frequentar apenas para admirar. E assim eu fui começando a andar junto com o pessoal, conhecendo a capoeira e me aproximando cada vez mais. Até que chegou o dia de eu fazer um treino experimental e comecei a praticá-la. Eu comecei a treinar firme, viajar, conhecer novas histórias, novos mestres, novos companheiros. E fui me apegando cada vez mais na capoeira. Já chegando ao ponto de dar aula a crianças, adultos, trabalhei em vários colégios de projetos sociais e assim por diante. A capoeira me proporcionou a oportunidade de conhecer novas pessoas, pessoas que praticam e que não praticam. Me incluí mais um pouco no meio social e enfim, fez com que eu enxergasse um novo horizonte. Com relação à vida, ao convívio com as pessoas, a conversar, muita coisa aprendi a capoeira. A capoeira chega a ser a nossa segunda família. Nós temos a nossa família em casa, mas temos a nossa segunda família que é no meio da capoeira, é na academia. Onde nós temos discussões, temos concordância, discordância. Temos correções uns aos outros, tudo no intuito de ajudar. De ajudar e crescermos juntos. Também tive a oportunidade de treinar com o mestre Zeca, que é da região, um dos fundadores da capoeira aqui, dentro de Juazeiro. A oportunidade de conhecer o mestre Marreta, que é um grande mestre aqui da nossa região. E temos muito respeito por ele e devemos muito a ele. A capoeira de Juazeiro deve muito ao mestre Marreta. Estamos aqui hoje porque ele deu início a tudo isso. Hoje, eu gosto, amo a capoeira mais do que antes e a cada dia me apego mais ainda à capoeira. TV Catinga, a verdadeira imagem do sertão. Vem, Vem, Pelo Haber. Vem, Vem, Vem! 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 Vem. Vem! 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 Tchau.